Aqui na Vitor você pode comprar presente de Natal à vontade, pode ficar lindo pra esse final de ano, porque olha, dá pra pagar em três vezes sem juros, ou então em dez vezes com parcela mínima de 50 reais no cartão de crédito. No seu cartão de crédito, você tem a opção de pagar até em dez vezes sem juros. Só você ligar pra gente e consultar aqui, nossos gerentes vão estar aqui à disposição pra te informar. É tranquilo, gente, e tem toda a roupa pra você usar de dia à noite, ficar aí mais esportivo. Olha essas camisetas como tão bárbaras, elas são estonadas, né? São estonadas, são desagulhadas, que é a última moda na malharia, você vê o trabalho todo que é feito, peça por peça, são mais de 40 cores. Este preço que nós separamos aqui pra cliente Shop Tour, R$29,90. Quer dizer, você pagando em três vezes aí, você não tá sentindo, imagina em dez vezes. Nossa, gente, isso aqui é uma loucura, tem que vir e comprar bastante, faz um pacotão, leva a roupa pra renovar aí, porque no novo milhão você tem que estar de roupa nova e elegante. Essas blusas, malha, retilínea, olha que charme, gente, que trabalho. Quanto cada uma? Olha, toda essa referência aqui, você tem retilínea, tem camisa de modal ali na frente, tem camisa de microfibra, qualquer peça dessa linha casual, você tá pagando R$39,90. Lembrando também que a camisa microfibra e modal, você tem a opção de usar elas tanto social como casual, porque você é bottom down. Olha que legal, botar um embutido, né, super transado, tem que aproveitar. Mais de 40 cores aqui também. Então vem fazer a festa, vamos mostrar aqui ou ali? Você que sabe. Vamos aqui, vai, esse terno é um chamarista loucura o que tá vendendo, terno em modal a quanto? É a última geração em pano, né, é uma fibra derivada da celulose, R$129,90. R$129,90, agora caia de costas do terno de microfibra a quanto? Com qualidade, Victor, mais de 10 cores, R$79,90. É loucura, R$79,90, é Vitor, Vitor, grava o nome e vem. Tem loja no Shopping Esperando, Shopping D, ABC Plaza, Shopping Internacional de Guarulhos, Avenida Paulista 2001, loja 25. E o telefone? Vitor, tá um arraso, gente, curra.